Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou passando aqui para agradecer vocês aos nossos 300 mil inscritos. Já passamos de 300 mil inscritos, mais de 27 milhões de visualizações no canal e eu estou passando aqui realmente para agradecer a todos vocês que fizeram a gente chegar nesses números maravilhosos, rumo ao 1 milhão de inscritos. Então eu conto com vocês mais uma vez para a gente chegar nessa meta que agora é alcançar, que é alcançar então 1 milhão de inscritos para a gente poder colocar aqui o segundo troféu do YouTube. Já estamos com o de 100, o próximo agora de 1 milhão e aí eu conto com vocês para a gente chegar nesse recorde aqui dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. O Lipinho e o Joaquim também estão ansiosos para a gente poder chegar nessa meta de 1 milhão e a gente conta com vocês aí compartilhando, se inscrevendo, virando membros do canal. Assim vai ajudar a nossa comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Pessoal, muito obrigado pelos 300 mil inscritos já passados e mais de 27 milhões de visualizações e aos nossos membros também que não para de crescer, não é verdade? Gente, mais uma vez, muito obrigado do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.